Com licença, terceiro sargento Rodinei, estagiário 20, xerife do segundo estágio de Polícia Aeronáutica de 2018, PA, a tropa de elite e de pronto emprego da esplêndida, dignificante e notável Força Aérea Brasileira, apresenta o turno, a vossa época, formidável e extraordinária autoridade raiada, instrutor de tiro, segurança de autoridade, montanha, choqueano, rotaniano, paraquedista, 86.575, um militar altamente qualificado e capacitado, humilde conhecedor da porra toda, As, homem e hora é, estagiário 08, homem e hora, a hora é um segmento de tempo equivalente a 60 minutos, e a vigésima quarta parte de um dia solar, ou o tempo em que a terra leva para girar em todo si mesmo, e agora a hora é, 12 horas, 58 minutos, e 23, 24, 25, 26 segundos, senhor! Ao vigésimo quarto dia, do décimo primeiro mês, primeiro século do terceiro milênio de 2018, ao sexto dia, de imensuráveis dias, com efetivo inicial de 58 militares, 33 sobreviventes que ainda perduram, 25 fracos, mortos, desistentes, que foram para o quinto dos infernos, e aqui, 33 futuros P.A.s, prontos, sem alteração, para o início da instrução. Permissão para me retirar! P.A.s, prontos, sem alteração, para o início da instrução.